Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como que vocês podem estar ativando ou desativando o selecionar para ouvir que é como se fosse o Talkback, só que ele não funciona tão agressivamente, agressivamente eu quero dizer, ele não toma tantas permissões quanto o Talkback porque o Talkback é basicamente um, digamos, como é que eu posso dizer, vou usar o exemplo do cego, de uma pessoa cega ela tem o cão-guia, o cão-guia digamos que seja o Talkback e o selecionar para ouvir seja basicamente o Braille que ele lê em Braille, usando o toque com aqueles pontinhos lá que as pessoas cegas acabam aprendendo para estar lendo os textos porque hoje em dia esse meio de acessibilidade é bem mais comum do que antigamente então eu quis fazer essa comparação porque o Talkback ele pede muitas permissões e usa muitas coisas no seu celular o Talkback não, ele basicamente vai estar te ajudando caso você não tenha um problema tão sério assim de visão e que você precise de um assistente ou de um assistente de voz que é mais simples para vocês então esse é o Moto G7 Play pessoal, a gente vai ver em configurações para mostrar para vocês como é que ele funciona a acessibilidade, ele é a primeira opção aqui pessoal, tem o Talkback que eu falei para vocês e tem o Selecionar para ouvir basicamente pessoal, quando o recurso Selecionar para ouvir estiver ativado você pode tocar em itens específicos na tela e ouvir a leitura deles em voz alta inicio Selecionar para ouvir, depois você pode tocar em um item específico como um texto ou uma imagem arrastar o dedo pela tela para selecionar vários itens Tocar no botão de reprodução para ouvir, selecionar o texto que aparece dentro da visualização da câmera então você ativa a chave aqui pessoal, ele vai pedir essas duas permissões para selecionar, permite que Selecionar para ouvir tenha controle total do seu dispositivo basicamente é quando você ativar ele, ele vai ver e realizar ações e ver e controlar a tela ele vai estar simbolizado aqui nesse botão de acessibilidade eu vou sair dessa opção, senão ele vai ler tudo eu vou, por exemplo, de tamanho da fonte nossa, aqui tem muita informação, meu Deus acho que aqui serve aqui tem um texto de amostra, para as pessoas estarem vendo o tamanho da fonte eu já mostrei um vídeo sobre isso eu vou clicar aqui pessoal e aí eu posso estar selecionando um item nossa, está muito baixo Beleza, se eu quisesse selecionar mais de um item, como ele falou eu posso estar arrastando, então Pronto, ou eu clico no conteúdo que eu quero por exemplo, tamanho da fonte, eu cliquei ali em tamanho e ele lê o tamanho da fonte e também amostra, ele lê o texto de amostra se eu quiser selecionar uma parte do conteúdo, eu faço dessa forma se eu quiser, eu quero selecionar isso aqui tudo aqui esse parágrafo todo mesmo com os olhos protegidos pelos óculos verdes, Dorothy e seus amigos eu não vou ouvir isso tudo, porque, enfim você pode fazer dessa forma, ou você pode clicar no menu de acessibilidade pessoal e dar play navegar para cima tamanho da fonte pesquisar configurações ajuda e feedback texto de amostra o mágico de Oz capítulo 11 a maravilhosa cidade das esmeraldas de Oz mesmo com os olhos protegidos pelos óculos verdes nossa, tá tentando... enfim pessoal, se você apertar somente o play ele vai ler tudo que você... é... tudo que você quiser que... ele vai ler toda a página que você... ela tiver disponível na tela né vocês vão notar que tem mais texto que isso, mas ele não vai identificar porque não tá presente na tela e também tem os botões que você pode estar passando algumas informações, ó deixa eu ver aqui voltando aqui eu vou estar encerrando isso aqui, porque, ó vocês notam, tem mais informação aqui na tela, se eu não me engano ele não lê tudo é pra ele ler somente até o segundo parágrafo no máximo é, eu já fiz esse teste aqui antes e tipo, toda a informação que tiver na tela ele vai ler e o que tiver a mais, você vai ter que ir de novo ali, você vai ter que descer um pouco a barra de... a barra pra você tá vendo o restante do conteúdo e você ler aquela parte, beleza pessoal? como eu falei, ele não é tão... ele não é tão agressivo agressivo não é a palavra certa que eu tô querendo usar, mas é a que vem na mente agora ele não é tão agressivo quanto o Talkback e ele também auxilia você a estar utilizando o celular pra caso você tenha algum problema de visão ou coisas do tipo beleza pessoal? então, basicamente o vídeo foi esse eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica e até o próximo vídeo